Dentro de integração e empresa escola de Pernambuco, o CEE ajuda muito nessa tarefa. Vamos chamar ao vivo o Patriota Júnior, que traz os detalhes. Patriota, explica aí como funcionam os estágios do CEE para quem está interessado numa vaga. Oi Mário, bom dia pra você, muito bom dia pra quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é Mário, o CEE faz essa ponte entre o jovem, o estudante que está procurando aí uma oportunidade de estágio, quer atuar como jovem aprendiz, quer se qualificar e aquela empresa que está disponibilizando uma vaga, que quer um jovem colaborando. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Paulo Henrique Azevedo, que é analista aqui do CEE Pernambuco. Paulo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Então, o que é que o CEE oferece aqui? Bom dia Patriota, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, ouvintes da Rádio Cidade? Então, o CEE oferece cursos de qualificação gratuita, o programa de estágio e o programa de aprendizagem. São os programas que a gente tem aqui para oferecer para os jovens e estudantes. Como é que faz para participar, para se cadastrar, tem alguma plataforma, como funciona? Sim, sim. O jovem ele entra no nosso site www.cei-pe.org.br, vai na aba lá de aprendiz e estudantes e faz lá o cadastro dele. É importante para aqueles jovens que já têm cadastro também, só para reforçar, tá Patriota? Atualizem seus cadastros, deixem seus cadastros lá atualizados, porque é através desse site que eles vão receber as oportunidades lá de encaminhamento e de vaga. Isso tanto para o programa de estágio, como também de aprendiz. Uma outra sugestão, Patriota, para os jovens e estudantes que estão nos ouvindo é seguir também nossas redes sociais. O CEE divulga as oportunidades que a gente tem, tanto na nossa rede social lá no Instagram, hashtag CEEPE. Então, siga a nossa rede social, que nós temos publicações, stories, divulgando as vagas e as oportunidades que a gente está tendo. Aquelas empresas, né, que querem ofertar vagas, como é que elas podem conhecer aqui esse trabalho que vocês oferecem e criar essa parceria? Excelente, Patriota. Tanto pelo site da gente, tem uma basinha lá de empresa também, que ele pode fazer o cadastro e daí nosso setor de convênio entra em contato ou através do nosso telefone, que é o 31316000. Esse telefone serve tanto para a empresa como também para os estudantes. Aí você vai clicar lá na opção desejada e vai ser direcionada para o setor de relacionamento que seja ali da sua empresa. Lembrando que ele pode também aqui na nossa unidade Caruaru, vir aqui na forma presencial, fica na rua Vital Negreiros, número 9, aqui no centro. E aí os estudantes, o nosso horário de atendimento é de 8h30 até as 12h30 e para o pessoal de empresas, empresários, pode vir aqui até as 17h que a gente recebe. Fazer um alerta também, infelizmente, essas coisas andam acontecendo e muito, né, questão de golpes porque andam utilizando a imagem aqui do CIE, fazendo cobranças falsas, né, Espaulo? Queria que você deixasse também esse alerta aí para o pessoal. Sim, é importantíssimo, Padre Lota. Só deixando claro para o pessoal que o CIE não cobra nenhuma taxa, tanto para estudantes como para aprendizes e para jovens, não é cobrada nenhuma taxa, nem de cadastro, nem de encaminhamento. O jovem não há custo nenhum para fazer esse processo de cadastramento e encaminhamento. Não existe. Então, assim, tudo que estiver vinculado ao CIE, que é cobrado qualquer tipo de taxa, não entre, não faça, porque não é do CIE. Estágio, jovem aprendiz também, abrem um mar de possibilidades, né, experiência, é uma oportunidade para você se inserir no mercado de trabalho. Com certeza. É uma porta, né, uma porta de grandes oportunidades. É o primeiro emprego, é o primeiro passo para os jovens e estudantes que querem entrar no mercado de trabalho. O estágio, ele tem que estar vinculado ao curso que o jovem faz, então o jovem, ele tem que estar estudando, tem que estar vinculado. Uma instituição de ensino, ou ensino médio, ou técnico, ou superior, ele pode ser, sim, estagiário. E o aprendiz também. O aprendiz vai de uma faixa etária de 14 anos até os 24 anos incompletos, então o jovem já é CLT na empresa, ele já é contratado, um horário reduzido e também o auxílio da Bolsa. Muito bem, obrigado pelas informações. Paulo Henrique Azevedo, analista do CIE Pernambuco. Está aí, Mário. Para você, jovem, estudante, que está querendo uma oportunidade, procura aqui o CIE, né, que eles vão fazer essa ponte entre você e a vaga. Eu volto com você. Valeu, patriota. Então, excelente oportunidade aí para o pessoal que quer entrar no mercado de trabalho. 8 horas e 15 minutos, vamos seguindo com o Manhã Cidade, passar aqui no WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 998780 99.7 Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. No próximo bloco, vamos trazer as informações da pesquisa simplex divulgada aí para a prefeita de Caruaru. Mas antes... É, rapaz, essa musiquinha está pegando. Vem todos os cantos, já está um estresse danado no povo, que depende de política aí para viver, né? Olha, hoje é... Lucas Medeiros. O aniversário de quem aí da Tissua Fierce? Não é o nome do cantor? Quem? Orzabal, segundo o reféfico. Não sei falar, não. Conhece, não. Então vamos escutar aqui a canção que é uma das marcas da banda dos anos 80 e fala sobre o desejo de todo mundo querer controlar o poder. Essa música foi lançada em 85 e tinha muita relação com a Guerra Fria. Toca a música. Vamos...